Vamos falar sobre o terror que motoristas e pedestres passaram, viveram, no finalzinho da tarde deste domingo, na Felizardo Moura, exatamente ali bem de frente da comunidade do mosquito. Há informações de que uma outra comunidade, indivíduos armados de uma outra comunidade da Beira Rio, tentaram invadir o mosquito. Isso trocando tiros entre eles, criminosos que moram no Beira Rio e criminosos que moram na comunidade do mosquito. Com isso, aquela região da Felizardo Moura, no sentido Quintas, Zona Norte, foi palco de muito medo por parte dos motoristas. A gente vai ver imagens aqui, o pessoal voltando na contramão durante o tiroteio que aconteceu ontem à tarde. São imagens impressionantes porque a gente vê o pessoal desesperado, tentando voltar e o tiroteio, truando lá, bala truando no meio dessa confusão toda. E isso vem acontecendo sempre. Vamos soltar agora a imagem, justamente do momento em que, olha só, esse é o desespero, finalzinho da tarde, 5h30. Isso não é o Rio de Janeiro não, viu? A linha vermelha não. É o Rio Grande do Norte, é Natal, é capital. Olha só, olha só, o desespero das pessoas voltando. Meu Jesus do céu, meu Deus do céu. Isso, 5h30 da tarde, de frente ao Barro Nordeste ali. No mínimo é bala lá no mosquito de novo. O carro voltando aqui na contramão, ó. Deve ser bala, né, lá no mosquito. Tudo voltando aqui na contramão, ó, Felizardo Moura. Todo mundo voltando, ó. Deve ser bala. Pessoal aí do nono BPM aí, ó. Quando é que eu aparecer aqui, Felizardo Moura, todo mundo voltando. Lembrando que aconteceu algo também nesse mesmo momento aí. Um dos tiros efetuados pelos criminosos acabou atingindo a mulher que estava em um ponto de ônibus. Uma mulher que estava no ponto de ônibus acabou sendo atingida. Ela não corre risco de morte, ela foi levada para o hospital. Mas é aquilo que a gente sempre fala, Ciro. O problema não é, muita gente diz, ah, quando morre um bandido, porque estão se matando. Mas a questão é justamente essa. Muita gente inocente acaba sofrendo com isso. Olha só, essa pessoa está filmando aí de cima do pé. Aqui tem galera, se ligar aí, ó. Beleza? Quem estiver vindo na ponte, se tira o Zona Norte e devoltando. O exercício só aconteceu na tarde de ontem. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira e nem será a última vez. Sempre acontecendo isso. Eu vou ser sincero com você. Ontem, acordei cedo ontem, 10 horas. Domingo, 10 horas para mim é cedo. Tomei café às 11h30 e eu ia para Pitangui. Faz anos que eu não vou para aquele lado. Um ano, uns três anos ou dois por aí. E eu disse, a gente vai ter que ir para Pitangui, mas eu vou ter que ir pela Ponte Nova. Eu não tenho, sinceramente, eu não tenho nervos de passar. Não menosprezando as pessoas que moram na Zona Norte. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas eu viver, lidar na área policial, a gente tem um pouco de receio de passar na Ponte de Gapó com medo de sair. Ao ponto eu disse, olha aí se a gente tivesse ido para a hora da gente voltar de 5 horas. Olha aí, olha aí. Eu não tenho, sinceramente, não tenho nervos, não tenho a coragem de passar pela Ponte... Como é que chama? Ponte Velha? Ponte Velha. A Ponte Velha, a Ponte de Gapó. Independente do horário, passo, passo. Mas eu passo a Bíblia aqui, a Bíblia aqui, o Rai, o Rai orando, 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 porque eu vou falar a verdade a você. Não tenho coragem. Não tenho. Olha, Ciro, um fato importante que a gente tem que destacar é que aquela avenida, a Felizardo Moura, é considerada uma das mais importantes de Natal, até pelo fato de ser uma via direta para o aeroporto. Dezenas e dezenas de pessoas, centenas de pessoas procuram aquela via. É principalmente quem viaja durante a madrugada. Por exemplo, na madrugada do sábado para o domingo, recebi a informação de que bandidos armados de frente à comunidade Mosquito tentaram parar no veículo, inclusive jogaram até pedra. Aqui atingiu o carro, essa pessoa, o proprietário do veículo, procurou a polícia e prestou queixa. E esse tipo de ação criminosa, de fechar a via, já vem acontecendo há muito tempo. O que me chama a atenção é que além da estrutura daquela avenida principal, da Felizardo Moura, que vez por outra está com o cano estourado, é lama, lama sal, é témia. Merda pura mesmo, é merda mesmo, é merda. O velho aqui sempre falou uma coisa que só ficou em promessas, a reativação da base da polícia. Agora, se tiraram, eu acho que tiraram de forma proposital, Sérgio, de forma proposital. Se bem, se bem, entre aspas, que a polícia ali, para a minha opinião, só corria risco. Quatro policiais ali não resolvem a situação do Mosquito, nem da Beiraí, nem de ficar em cacete. Só corria risco. Interessante seria fazer uma base. Uma base. De vergonha. Uma base e dar liberdade para a polícia atuar na hora que quiser atuar. Exatamente. Dá liberdade para a polícia atuar. Aquele trecho ali está sendo muito vulnerável, em todos os sentidos. As pessoas estão com medo, não só você que falou agora aí, que tem medo de passar. E é um medo legítimo, porque muita gente já foi assaltada ali, naquele setor, entre o bairro Nordeste e o início da ponte. Entre o bairro Nordeste e o início da ponte. Justamente fica de frente a comunidade do Mosquito, que quase sempre está havendo ali confrontos, conflitos e tiroteio, principalmente à noite. Na madrugada, alguns bandidos espertos, armados, fortemente armados, invadem a pista e fazem o que acontece no Rio de Janeiro. Faz um abrito do crime. O pessoal é obrigado a parar e entregar tudo. Levam o carro, levam os pertences. As pessoas que muitos turistas já foram assaltados vindo do aeroporto ou indo para o aeroporto durante a madrugada. Já fiz muitas matérias de pessoas jogando desesperadas. Levaram tudo, meu. Então é preciso ter uma atenção especial. Não sei se operações, isso aí, não sou especialista em segurança pública, mas existem especialistas, pessoas que podem, de alguma forma, dar uma resposta com relação à ação dessas facções. Estão botando terror e confrontando, enfrentando, na verdade, de forma muito cara de pau, a força de segurança pública do Estado. Infelizmente. É porque a força de segurança pública do Estado está capenga. Essa é a realidade. Ninguém tem coragem de dizer. Essa é a realidade. A força de segurança do Estado está capenga. Estão capenga. Ninguém faz nada. Os bandidos dão ordem. Os bandidos dão ordem e todo mundo acata. Agora acata porque a ordem vem de cima. Essa é a questão. Agora libere, diga. A polícia está livre para agir contra a bandidagem. Diga sim, governo do Estado. Fale assim, secretário de segurança. Diga sim, senhor coronel Alarico, comandante da Polícia Militar do Estado. Vocês estão baixando a guarda. Vocês estão baixando a guarda e a vagabundagem está se levantando. Eis a questão. Cada vez que se levanta, mais armada está. E mostrando a cara. Mostrando a cara. Estão bem aí. E os policiais que se lasquem. Essa é a realidade. Os policiais que se lasquem. Infelizmente.